Graças e paz, tudo bem? Olha só, semana difícil pra mim, semana que eu fiquei resfriado, fiquei de cama, fiz febre, mas graças a Deus estou me sentindo bem melhor, 95% e como eu falei no último vídeo, eu quero compartilhar algum conhecimento aqui no grupo a cada dois dias na semana, eu quero trazer algum vídeo curtinho, trazendo algum compartilhamento sobre pregação. E não sei se você está percebendo, acredito que está percebendo, mas eu comecei esse vídeo olhando pro lado, não estou olhando pra câmera, por que eu comecei o vídeo assim? Justamente pra explicar pra você uma verdade a respeito da comunicação. Uma pesquisa feita pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, divulgou que 55% do sucesso da nossa comunicação, ou seja, mais da metade do sucesso da nossa comunicação está baseada na nossa expressão corporal, o como nós expressamos corporalmente aquilo que estamos comunicando. Isso é muito sério. Por isso, uma dica que eu quero dar pra você é o seguinte, quando você estiver pregando, olhe nos olhos dos seus ouvintes, olhe nos olhos das pessoas que estão te ouvindo. Tem gente que fala assim, ah não, se você estiver com vergonha, procura um local fixo lá no fundo da igreja e fica pregando, olhando pra lá. Mas se você fizer isso, você vai fazer as pessoas se desconectarem com você. Daqui a pouco as pessoas vão se desinteressar pelo que você está falando, vão começar a folhear a Bíblia, vão levantar pra beber água, não vão prestar atenção no que você está falando. Ou então tem pessoas que olham fixas pra uma única pessoa e ela, como se ela pregasse só pra aquela pessoa. Se você fizer isso, a pessoa com quem você está olhando pra ela fixamente vai ficar constrangida e as outras pessoas vão também se desconectar com você. Então o ideal é quando você estiver pregando, olhe nos olhos das pessoas. Tem gente que fecha o olho, fecha o olho e começa a pregar. Não, olhe nos olhos dos ouvintes. Olhe pra pessoa que está na frente, olhe pra pessoa que está lá no fundo. Vá olhando um por um, um por um. As pessoas que estão à sua direita, as pessoas que estão à sua esquerda, olhe pras pessoas que estão atrás de vocês, caso tenha alguém. atrás de você. Então vá se comunicando, olhando nos olhos das pessoas, enquanto você estiver pregando. Isso é só um ponto da nossa expressão corporal. Ok? Deus te abençoe. Nessa próxima semana, mais dois vídeos curtos aqui no grupo, formando pregadores, trazendo alguma sacada, algum conhecimento sobre pregação. Então, ótima semana, uma feliz Páscoa. Graças e Pai. Tchau.